A arte com mulheres em gestação. Eu usei como modelo a minha sobrinha Renatinha, que eu adicionei uma barriguinha. Estou criando uma série para uma clínica de obstetrícia que cuida da saúde da mulher, do bem-estar da gestante e do bebê. É para uma clínica em São Paulo da doutora Adriana Góes. A arte com mulheres gestantes não se limita apenas a mulheres que estão passando por essa fase. Ela também pode ser apreciada e valorizada por pessoas de todas as idades e gêneros, pois aborda temas universais como a criação da vida, o amor incondicional, a conexão entre mãe e filho. Esta temática de gestação pode ser abordada de diversas perspectivas e formas criativas. Para o observador, essa arte pode ser um convite à empatia, compreensão e valorização da experiência da maternidade. Mensagem de conexões, reflexões sobre feminilidade, identidade e a importância da maternidade.